E agora eu quero que você nos fale sobre o Campeonato Municipal de Futebol que está acontecendo aqui. Nós falamos lá no comecinho, nas primeiras fases, agora eu quero saber como que está aí o campeonato. Está fantástico o campeonato, grandes jogos. Neste último final de semana nós fechamos a fase classificatória da Série B. Então a Série A nós fechamos na última semana, na semana passada, retrasada no caso. Nesta semana passada nós fechamos a Série B. Nós já temos até os confrontos aqui. Neste próximo final de semana nós não vamos ter rodada devido ao segundo turno das eleições. Mas dia 6 de novembro nós já temos aqui as quartas de final da Série B. Que classificaram o primeiro jogo que será entre PTC Campestre e Liverpool. O segundo jogo Patrimus contra The Strongers. O terceiro jogo Palmeirinhas contra Lyon. E o quarto jogo Villagrinin contra Bela Vista. Esses vão ser os confrontos já do dia 6. Os vencedores se enfrentam depois na semifinal. No dia 13, onde acontece também a semifinal da Série A. Essa é da Série B. Lembrando que o PTC foi campeão o ano passado. Sim, o PTC foi campeão o ano passado. Mas era somente uma. O PTC está com duas equipes. Está com a equipe principal do PTC está na Série A. Sim. E a equipe, no caso, a segunda equipe do PTC, que está na Série B, seria o PTC Campestre. Na Série A seria só o PTC. Entendi. Que legal. Então, firme aí. Eu até estive na feira e ouvi o pessoal torcendo lá. Passei ali pelos portões. Mas não deu para eu entrar, porque eu estava cheio de sacola. Mas eu ouvi ali o pessoal todo interagindo. Sempre campo cheio, né? Sempre. A gente está tendo a oportunidade agora. O pessoal do Atlético está conseguindo liberar as outras duas arquibancadas, né? Do projeto de incêndio deles lá. Então, eu creio que já para essas quartas de final, nós vamos estar com as quatro arquibancadas liberadas. Ontem, as duas arquibancadas que já estão liberadas estavam cheias. Mais ainda lá o barzinho, que é do Atlético lá, né? Estava super movimentado. Então, eu tenho certeza que o próximo jogo vai estar as quatro lotadas ali. E é gostoso. Você jogar com a arquibancada lotada, o pessoal zoando lá e pedindo gol, comemorando. É bacana demais. É muito gostoso. Muito bom. Olha, Palinho, eu quero muito te agradecer. Eu sei que você está super atarefado com esse tanto aí na sua agenda de compromissos. Mas muito obrigada por você vir aqui falar com a gente. E parabéns pelo seu trabalho. Você está desenvolvendo aí à frente do Departamento Municipal de Transporte. Muito legal ver aí, né? Tanta interação aí com as crianças, com o pessoal mais velho. Parabéns aí a você e a toda a sua equipe. Roseli, eu que agradeço. Eu posso divulgar mais dois projetos nossos aqui, que está caminhadinho, que a gente vai dar sequência agora em novembro e dezembro. Aproveitar aqui. Em novembro, nós vamos ter, após a final do Campeonato Municipal, final do campeonato é dia 20. No dia 27 de novembro, nós vamos ter o clássico Novembro Azul, né? Que é uma campanha do câncer de próstata aí, né? Da Secretaria de Saúde. A gente tem trabalhado com eles. Nesse final de semana também nós fizemos aí uma campanha lá nesses quatro jogos que nós tivemos do Outubro Rosa. Foi super legal. E esse clássico aqui a gente junta as torcidas do Cruzeiro e Atlético aqui de Piuí, o pessoal da Azul, da PCP, do Galo Canastra. Tem outra torcida do Galo também, não estou lembrando o nome aqui, mas tem mais uma torcida do Galo. A gente junta e a gente faz esse clássico lá, o joguinho entre Cruzeiro e Atlético das torcidas aqui em Piuí. Um time até 35 anos, outro time acima de 35 anos. E é super legal que a gente faz essa campanha lá. Muito bacana mesmo. Legal, Gabigol, vai lá jogar, ó. Fechou. Deixa comigo. E também nós temos agora em 4 de dezembro, nós temos o Corre Piuí, vai ser uma corrida rústica aqui em Piuí. O ano passado a gente fez ela virtual, mas esse ano nós vamos fazer ela presencial com cronometragem de prova, todos os atletas recebendo chip, vai ser super bacana. Aí mais pra frente a gente vai estar soltando já as inscrições e mais detalhes aí do percurso, como que vai ser. Com certeza, a gente aguarda você aqui pra falar sobre isso então. Muito obrigada, uma boa tarde, Palinha, e parabéns aí pelo seu trabalho mais uma vez. Valeu, Roseli, obrigado a todos aqui. Tamo junto aí, precisando, só chamar que nós estamos aí. Valeu. É isso aí, valeu, Palinha. Um abraço, meu irmãozão. Daqui a pouquinho a gente volta, logo após o intervalo comercial no oferecimento da Cojil, materiais para construção e acabamento. Tchau. Tchau.